Participe do canal Monarquia Livre na plataforma odisse.com A concorrente do Facebook que dá criptomoedas Você assiste aos vídeos e ganha criptomoedas Você também pode criar o seu canal, as pessoas assistirem ao seu conteúdo E você ganhar as famosas criptos LBC Libre A moedinha da plataforma odisse que você pode trocar por dinheiro Participe, vale a pena Na descrição desse vídeo terá um link para você ser convidado E poder participar do nosso canal